Olá a todos, uma vez mais, bem-vindos ao canal da Santarém Discos. Hoje temos para vos apresentar aqueles que nós consideramos um dos mais bonitos Wild Discos da natureza. São peixes com uma barra no meio, uma barra que pode ser um pouco mais grossa ou um pouco mais fina e por essa diferença existe também a diferença de preço. São peixes com um padrão extremamente raro, porque só existem até agora numa das comunidades que encontramos na Amazónia. Estes da imagem são peixes que têm entre 14,5 e 15,5 cm. São peixes que ainda estão no final da sua quarentena e que começaram a ser tratados inicialmente em Santarém, onde fizemos a primeira quarentena, e após a recepção e a importação em Portugal, começámos uma segunda quarentena. Assim, trabalhamos há cerca de 17 anos e assim conseguimos exportar peixes de elevada qualidade que se mantêm nos aquários dos clientes durante muitos anos. Passaram por várias viagens e hoje em dia podemos estar felizes de os ver no seu novo habitat, comendo, neste caso, Pro Defense da Tropical e alimentando-se quatro vezes por dia. A primeira fase da quarentena em Portugal começou por ser com o Parasiquantel, para tentar eliminar alguns dos dactirogilos que encontramos durante a última época na expedição realizada com Hector Gutierrez e que observámos ao microscópio que todos os peixes tinham alguns dactirogilos. A segunda fase passou por Metadenasol, que já terminou, e a terceira fase vai passar pelo Levamicil. Todos estes medicamentos são utilizados para combater essencialmente todos os parasitas que nós encontramos no seu meio ambiente. Naturalmente, que dependente da comunidade, encontramos mais parasitas do que outros. Mas o que é importante é tentar acabar com o ciclo desse parasita nestes fabulosos peixes. Esse ciclo de parasita depende, obviamente, de parasita para parasita. Por isso, esse ciclo é fundamental ser exterminado. No caso do Metadenasol, nós fizemos durante seis dias, quatorze dias sem medicamento, e voltámos a fazer mais outros seis dias. Colocamos uma grama por cada cem litros. Mesmo depois destas fases de Paraziquantel, Metadenasol e Levamicil, vamos acabar a quarentena com o último medicamento da Manaus Aquário, chamado Octocil. Assim, sabemos que estes peixes vão estar o mais limpos possíveis e, assim, os podemos exportar para os nossos clientes com uma segurança extraordinária da sua saúde. Muito obrigado.